E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer palpites e análises para os Jogos da Liga dos Campeões que acontecem nessa terça-feira, dia 24 de outubro de 2023, beleza? Então já vai deixando logo o like, logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá, começando aqui pelo jogo do Inter contra Red Bull Salzburg, eu vou falar aqui para vocês os jogos onde eu encontrei valor, os jogos que eu não encontrei valor eu simplesmente deixei de fora e nem vou comentar com vocês, beleza? Então trouxe aqui 6 partidas e em todas essas partidas as sugestões são de acima de 2.5 gols, então esses no meu ponto de vista são os melhores jogos todos esses jogos aqui, ambas as equipes têm chance de classificar ainda, falta, essa é a terceira rodada da fase de grupos e ainda falta mais uma para a quarta, tirando aqui o Benfica que está em uma situação complicada e o Moshini está alto, zero pontos conquistados, nenhum gol feito vai ter oportunidade agora jogando dentro de casa contra o Real Sociedade de fazer gol e de tentar uma vitória, mas o jogo vai estar aberto e eu acredito em uma acima de 2.5 por conta disso aqui no jogo do Lens contra o PSV também situação parecida, o Lens é primeiro do grupo o PSV tem apenas um ponto conquistado, precisa de qualquer forma acumular pontos aí vai ser um jogo difícil fora de casa e por isso que o acima de 2.5 no meu ponto de vista é uma boa opção porque o PSV vai ter que ir para cima e também aqui no jogo do Manchester United contra o Copenhagen essa partida aqui nós temos as duas equipes em situações complicadas o Bayern venceu duas, o Galatasaray venceu e empatou outra essas duas equipes vão se enfrentar, é um jogo bom de se assistir mas esse aqui também vai ser bom porque as duas equipes precisam de pontos pelo menos para chegar aqui a Liga Europa, a fase de eliminatórios da Liga Europa que as equipes ainda sequer, só o Copenhagen mesmo conseguiu um empate contra o Galatasaray mas o Manchester United que joga dentro de casa sequer pontuou também vejo um cenário de jogo aberto, são duas equipes que precisam de pontos de resto as outras equipes, os outros grupos estão bem equilibrados com chance dos dois lados, então é isso, beleza? na dupla do dia de hoje, infelizmente eu não encontrei nenhuma boa oportunidade para ela porque a dupla do dia é assim, tem dia que tem jogo bom para dupla e tem dia que não tem assim como palpite também, tem dia que tem jogo bom de palpite é para a gente trazer o palpite aqui, tem dia que tem jogo bom para apostar e tem dia que não tem ontem mesmo não tinha jogos bons e eu não trouxe vídeo de palpite hoje já não vi boas oportunidades para a dupla do dia eu geralmente costumo trazer a dupla nos campeonatos que eu tenho um conhecimento maior não que eu não tenha aqui, mas é um campeonato mais complicado de se apostar a Liga dos Campeões porque as odds são bem ajustadas e quando a gente vai pegar uma aposta mais segura ainda assim essa aposta com odds mais baixa tem um risco alto, então eu prefiro evitar, beleza? então hoje não tem a dupla do dia, mas se você está ganhando com os palpites do canal deixa seu feedback, compartilha com seus amigos, seu like é muito importante também se ainda não tem conta, olha só, a minha casa de apostas se chama carcará.bet a minha própria casa de apostas tem um selo lá, Sérgio Freitas de qualidade então se você quiser fazer suas apostas por lá, vou deixar o link na descrição e vou te dar um bônus de R$50,00, depositou R$50,00, ganha mais R$50,00, beleza? então é somente para quem depositar R$50,00, depositou R$50,00, ganha mais R$50,00 e o rolover para poder sacar 3 vezes em odds de R$1,50,00 fez 3 apostas em odds de R$1,50,00, o valor que está lá você pode sacar e é basicamente isso, qualquer dúvida, deixa nos comentários e até o próximo vídeo